Fala galera, aqui é o Zé Neto. Fala turma, aqui é o Cristiano. Nós estamos na Rádio Disney. A rádio que te ouve. É isso aí. Bom, primeiramente vamos falar então aí do Projeto Escolhas. Por que Projeto Escolhas? Porque teve muitas, mas muitas escolhas pra gente criar esse projeto. Inclusive uma delas partiu do que? Da gente da premissa da gente sair do escritório que a gente tava, que é o escritório que era o work show, venceu o nosso contra... Ai, meu coração. Liga não, gente. Ele tem uns probleminhas. Uma das escolhas que eu tive é parar a dupla, porque meu parceiro precisa de um tratamento do Bezerra de Mianês. Volta a fita. Bom, pessoal, por que o nome Escolhas, né? Por que que a gente chegou nesse nome Escolhas? Então, eu queria dizer pra vocês que eu também não sei. Essas vai ficar pro making of. Escolhas porque a gente teve várias escolhas, né? A escolha do repertório que foi muito complicada, a gente escutou muito e a gente vinha de três anos praticamente sem gravar um DVD, né? Um DVD com o público. a escolha de não renovar com o escritório, que a gente já estava lá dez anos praticamente e chegou o fim do contrato, a gente resolveu, escolhemos, né? Tocar a nossa carreira do nosso jeito. Pela escolha também de fazer o nosso molde, fazer Zenete Cristiano de uma nova forma, de um novo ponto de vista, né? Renovarmos os nossos pensamentos, enfim, e todos os estilos que a gente sempre sempre trouxemos, né? Que valeu a pena. É isso, é... Futebol é isso aí que aconteceu, que eu não sei o que aconteceu, mas... Mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu, mas o futebol foi isso aqui que aconteceu hoje. Mas é assim, mas as escolhas, então, mas assim, mas foram escolhas muito importantes, inclusive em escolher cuidar da saúde, que era uma coisa que a gente estava, né? Falar um pouco mais de amor, e acho que foram essas escolhas que fizeram toda a diferença para esse projeto certificado como ficou. Isso aí. Foi, foi muito legal. Tocar fora é sempre muito legal, né, cara? A gente toca nos Estados Unidos, sempre é para público brasileiro. A gente tenta levar a nossa brasileiridade lá, né? Para a galera relembrar. Brasileiridade, falei errado. Rapaz, a gente tenta levar um pouco do Brasil para a galera que está com saudade. A gente sabe que tem muita gente que está há muitos anos lá sem voltar para o Brasil, né? Mas na Europa foi diferente. a gente tocou 90% para para europeu lá. Então foi foi muito engraçado e muito uma surpresa, uma grata surpresa para a gente, né? Então foi realmente maravilhoso, é sempre bom. Agora a gente tem turnê logo, logo nos Estados Unidos de novo, né? Faz menos de um ano que a gente foi lá e a gente já está retornando. Vai fazer uma faculdade, rapaz. Você é louco. Mexer com o cantar. Não, se eu olhasse lá para trás eu ia falar continua, persistam nos seus sonhos que vocês vão chegar muito longe, né? E aí, o Cristiano acabou de complementar aí. Fizemos já turnê na Europa já duas vezes, nos Estados Unidos já quatro vezes, né? Foram mais de 200 shows por ano no Brasil. Então é bastante coisa. Para quem saiu lá do nada buscava lavagem para quem passava a semana inteira pensando no que que ia comer porque não tinha muita opção, né? Ganhamos o prêmio de mais pobre da rua três vezes. Então, graças a Deus, né, Cris? É, só falar um continua, continua que vai dar tudo certo. Corrige alguns erros ali aqui. Para de ficar zoando, assustando os outros. Né? É isso. Tudo que vocês imaginassem, vocês iam achar. Desde os, eu gosto muito de anos 80, 90, sabe? De Queen, de Cindy Lauper, Ronaldo Viola, João Carvalho, escutar MC Rian, e escutar, o que mais, Cris? Se pegasse a minha... Leves Capaldi, Leves Capaldi. É, se pegasse a minha nesse momento, isso é da Rosa de Sarão e Mauro Henrique. Estou ouvindo bastante. Escutar também, tem música de Deus, tem um pouco de tudo, um pouquinho de coisa, um pouquinho de salada. É bem, controlada. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou ver a sobra de dar. Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu. Deixa eu te dar um beijo, vai mostrar o tempo que perdeu. Que coisa louca, eu já sabia. Enquanto... Se quer cinema, eu sou o par perfeito, quer balada, já tem seu parceiro. Eu sei qual que é a mulher. Se quer cinema, já tem seu parceiro. Quer curtir balada, nananana. Vou ficar em casa, mando o dia inteiro. Dividir comigo o seu travesseiro. E nessa vida nós vamos dois, quatro. Falei, o cara gostoso, joga o clima lá pro alto. É do Jorge, né? Auto-estima, auto-estima. É minha cara, eu mudei, minha cara, mas por dentro, eu não mude. Daquele momento até hoje esperei você. Daquele maldito momento até hoje só você. A última. Eu ainda gosto dela, mas ela já não gosta tanto assim. Eu sei qual que é a mamãe. Quer que eu ouve o melodio? Canta ela, vai. Eu ainda gosto... É, calma. A mamãe dela já não gosta tanto assim. Não, não, não. Ela se separa. Vocês! É do Claudinho Bochecha, essa aí, não é? Não, Bochecha, pô. É? Não? Eles também gravaram? Gravaram essa? A primeira alma. A minha alma está armada e apontada para a cara do sucesso. Boa! A próxima, amor. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Coração. Coração receitou Oito e oito horas Uma dose de anti-amor Atomei Funcionou E aí, tempo Não era você que ficou de resolver Não foi você que prometeu que ia durar Queria me ajudar a esquecer Não é você que ia durar Obrigado.